Salve, salve família! Tô vindo aqui conferir aquela armadilha que eu armei pra tatu, galera. Vamos ver aí o que que aconteceu, se pegou alguma coisa, se caiu algum tatu aí, galera. Eu tinha armado um gatilho pra tatu e agora tô vindo aqui verificar. Tem chovido muito aqui pra cá, galera. Deixa eu deixar aqui. Eu tô vendo ela ali que ela tá desarmada. Mas não tem nada lá, galera. Só tem uma porta fechada e a outra tá aberta. Mas não sei o que aconteceu aqui. A porta enroscou, galera. Olha lá. O gatilho tá todo regaçado aqui. Aqui os pauzinhos onde tá, ó. Tudo atravessado. E a portinha lá tá enroscada, ó. Ela enroscou, galera. Olha aqui. E a outra aqui. Olha a outra porta como que tá. Tá fechadinha. Eu já até sei o que aconteceu aqui, galera. Ele ali, ele passou ali no meio. A porta desarmou. E essa daqui provavelmente caiu nas costas dele. E ele ficou se debatendo aí. A porta enroscou aqui em cima, galera. Ó. Olha como que tá enroscada. Era pra cair. E ele se debateu pra lá e pra cá. E os pauzinhos de arma, ela tá até atravessado. E ele se debateu bastante, galera. Olha aqui como que tá. Tatu esperto, galera. Não é fácil não. Mesmo com a experiência que a gente tem aqui de armar essas bichas aí. Eles ainda... Eles ainda são mais esperto que a gente. Bicho inteligente. Na mata. Eles são mais esperto que nós. Olha aí o jeito que tá. Cara, aí era uma trilha bem bacana. Bem batida mesmo, galera. Olha isso aí. Eu hoje não vou armar ela não. Vou deixar do jeito que ela tá aí. Que tá chovendo muito por aqui, galera. Por isso que eu não tenho vindo esses dias pra cá. Chuva não tá deixando. Então tive um tempinho hoje. A chuva deu uma parada. Resolvi dar uma... Dar uma passada aqui pra ver como que tá. E tá aí desarmada. Uma porta tava enroscada. E o bicho se debateu lá dentro. A porta enroscou e ele saiu fora. Essa armadilha aí, ela não é tão longa, galera. Então, se o bicho não ficar, não desarmar bem no meio. Ele consegue escapar. E tá aí. Eu tava achando, galera. Eu vim aqui ontem. E ela tava armada ainda. E eu tava achando que era a paca. Porque ela tava saindo por ali, ó. Naquele canto eu coloquei aquela pedra ali, ó. Que tava aqui mesmo. Eu coloquei lá. E ela tava passando por ali. Tava achando que era a paca. Mas... Hoje eu vim aqui olhar. E já tava desarmada aí. Sem nada. Mas é isso aí. O bicho foi embora. Tudo bem. Não tem problema. Até mesmo porque... Eu ia soltar ele. E aqui tá chovendo muito, galera. Chovendo muito e... Não tá dando muito pra gravar vídeo por aqui. E eu queria aproveitar e mandar um... Mandar um recado aí pra galera aí que critica os vídeos, né? Os meus vídeos. Principalmente vídeo de caçador. Galera. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse tipo de armadilha aqui... É só... Pra quem tem conhecimento, galera. Não é todo mundo que sabe fazer isso, não. Isso aqui é um gatilho. É pra pouco pegar desse jeito. Dessa forma que eu pego. Só pra aqueles raiz mesmo que morou no mato. Que sabe fazer. E tem um entendimento... Das pessoas mais antigas. Que viviam na mata, galera. Então, pra vocês que andam criticando os meus vídeos. Os vídeos dos outros. Pessoal aí que posta sobre... Sobre a mata, né? Os mateiros. Não façam isso, não. Porque o povo. Esse pessoal. Que tá na mata. Ele sabe. O tempo dos bichos. A reprodução dos bichos. Ele respeita. A maioria respeita. Eu sou um deles. Se tivesse pegado aí. Eu ia soltar. Porque essa época agora eu entendo que não... Não pode pegar os bichos. E quem tem aquele entendimento. Fêmea. Solta. E... O correto não é caçar nessa época. Beleza, galera? Então... Um recado aí pro pessoal aí que tá criticando os vídeos. Faz isso não. Que o povo aí vem do... Vem do... Vem da maioria antiga. E os de hoje, galera. Não faz isso. Vocês que estão criticando aí. Os de hoje. Pode ter certeza que não faz isso. As molecada hoje tá crescendo aí. Tá com outra mente. Tá desenvolvida. Com a mente mais... Mais... Uma mente mais associada... Ao mundo aí. Nas cidades. Beleza? Então... Pode ficar tranquilo. Não ter matança em massa. Os bichos estão preservados. E não vai acabar, galera. Porque os caçadores das antigas... Tá tendo a consciência que não pode sair matando por aí. Beleza? Então fica um recado aí. Um abraço aí pra vocês que me seguem. É... O pessoal novo que tá chegando. Um abraço. Curte. Compartilha. Deixa aquele like aí. Pra fortalecer o canal. Beleza, galera? Fiquem com Deus e até a próxima.